A fotografia de J.K. é ele com a cartola no dia da inauguração de Brasília. Eu tive a sorte de ter conhecido ele antes na revista Manchete, que era no Rio de Janeiro. E conheci também o vice-presidente João Goulart, que na época era o vice-presidente. E na hora que ele estava tentando furiar a rama, eu corri ao lado, que a segurança já me conhecia, sabia que eu era amigo do J.K. e que eu acompanhava o J.K. Aí eu disse, presidente, ele disse que é, eu preciso fazer uma foto sua aí com a cartola na mão. Eu disse, como? Eu digo, aí eu afastei o J.K. do lado. Presidente J.K., faça um pouco, eu vou fazer uma foto do presidente J.K. Aí ele chegou, eu disse, mas qual que é que você quer? Eu digo, o senhor tira a cartola e salva o povo, mas isso é coisa de segundos. E eu vou disparar a minha máquina. Aí eu digo, agora, ele tirou a cartola, botou, abriu, o tempo de mancha, o de mancha que é para os outros fotógrafos não fazerem. Porque eu tinha muitos fotógrafos na época. E daí aconteceu que foi a capa da Manchete e essa foto hoje é a estátua. O J.K. E não é importante. O mundo é que vai dizer se é, é da história, né? O importante é que eu consegui fazer. Meus olhos viram, mandaram e está aí hoje a estátua dele, J.K. E outras fotos que eu fiz na vida, eu acho que estou esperando uma oportunidade para fazer algumas fotos mais. Porque todo mundo quer saber quando é que eu vou parar, quando Deus quiser. Não posso responder isso. Mas enquanto eu tiver luz nos olhos, vontade do coração, estarei de máquina na mão. Exatamente.